DJ Aladim, o gênio dos beats Bom dia pra nós, abra a janela e o clima é de domingo Na garage, tiro do plástico meu esportivo Nas cidades, jogo o que dá sorte, piteira de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divirto Que o meu coração partiu em dois pedaços Um lado pra esputar e outro pra carrocar Vou fazer o que, sou diferenciado Não tenho mais tempo pra ficar desocupado Lembro daquela noite, 70, não vi se despedir Mas toda vez que me olhava, cê só prolongava esse nosso fim Para de estourar xandão pra tentar vir mudar o clima por aqui Sei que só felicidade, esse olhar sincero se resume a mim Olha pra minha cara, rico, bem novo, vê se eu quero ter namorada Ronco e me divirto, gasto dinheiro e tenho várias Para de graça, nessa ideia de vir disputar Não tenho motivo dessa briga, se minha land tem mais sete lugar Ela se mora, se sente meu cheiro Fragança, cara, te bato saudade Lembra daquela foto no espelho Memórias fortes foram eternizadas Ela sonha comigo, vai pras baladas pra tentar distrair Mas quando deita na cama, meu rosto na mente não te deixa dormir Eu sigo o pleno, calmo sempre, semblante fechado Minha defesa é Deus e eu mesmo, de acaso é um cromado Segunda, segunda, mais sexta, sempre tô culpado A novinha que eu gosto muito brota no barraco Se surpreenderam que o barraco virou a pena análise Se surpreenderam, mente de rico e a cara de tralho Fiz uma tatu, se apaixonou na pele, foi lançado E ao vivo e corizo uma história bem melodramática Onde é pra nós, abre a janela e o clima é de domingo Na garagem tiro do plástico, meu esportivo Na cidade jogo o que dá sorte, pita, irá de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divirto Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Diretamente, restante, love, fuck É o GM no beat e placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Aponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidata E lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e hectares Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros, dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça que eu te amo Assino embaixo, é de alemão No alto do perco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o Auros Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode ser que estava quando era pau com ovo Sempre de Havaian lá no pé Simples, nas ideias claro que Estalino igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu tag, no meu toque Eu sei da fuga mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo favelado quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela nada pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vi Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Eis-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder com ela lidei Tempos difícil vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Ei pai Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível Pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe Que é pé ou de Ferrari Não tira o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama Faça a face Nasce a bulida é o leão Puro de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lá da lado quem me deu a mão Sou escolhido Caminhei no vale Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca Fih Outros fazem dinheiro A luta é dobrada Pra quem não nasceu herdeiro Eu Presenciei o dramador Da panela vazia Já chorei Embaixo do chuveiro De água fria Empreendedor Desde moleque Com nó na garganta Negocindo nosso almoço Pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem Nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra De ser escolhido Eu sou O filho seu Lamborghini Urus Cadeira Sobe A ladeira Devagar É o Wesley Tamo de parte Lângua azul De Ocley Só Juju Um brinde a vida Que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas parada tem Eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas ta paga De presente Uma linda casa Fui varos natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Calvão Tá girivão O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passa o varo se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo dinheiro Tirando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo Responder enquanto eles falam Tô dedicando Ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Vou cair da de quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas oração Me deixa do lado de quem A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão E lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Tinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tem macheta E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wes alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos nem sem E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Por uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito Deus que mandou florescer Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança Lembrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro Truta que não vai voltar Noi manteve esperança O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança O que era teto de goteira Miniatura de sonhador Hoje todo menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colori na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat e placa no mais um Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Eu não nasço em berço de ouro E desde os doze Saio na caça do tesouro Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina Forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que morre infelizmente esse é o Brasil Garaciosos por a sede de poder Avisa pros bico parar de engançar Minha vida vai tomar licor Avisa que a vida é sofrida Já ficou pra trás Sofrimento acabou Estica a BM na pista Calando a boca de quem seu falou Sei que o senhor é meu condutor Segui em Victor Meu país Aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem nós levar a culpa Deixa a maldade Tô pelo certo Bico farsante Eu tô distante Minha conduta em linha certa As vida é esquece igual Big Bang Mente ligada Na passada de tralha Hoje com a mesa farta O maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Hoje tem de monte também Pra quem tá perto de mim Com a mente longe Segredo Segredo É nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Ignoração da madrugada Pedir pra Deus proteger Que revele os ocultos Que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso amigo É bem pior do que o inimigo que nós Cena do louco pra me contar o troco Corre dobrado Minha mãe me falando Meu filho cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo na pele de ovelha Passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina Que a viatura passa Ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa Fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas Acho que incomodou Pai, peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa suar a tia em forma de louvor Sei que o livre-arbítrio foi o senhor quem deu É que tá bem difícil direcionar os meus A maldade é em alta, o amor esfriando Governantes terrenos, corrompidos no crano A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando O mal traçou a rota, pique o ex editando Tô vendo a molecada, sem direção tocando Sem emocionar nem no trajeto colidinho O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Estampinhos, vidros quebrados, sangue calafrio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte mão O inimigo se ergueu Roncano logo caiu E a morte perdeu pras patelas ao chão O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Ronного RON 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 Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo E na quebrada tá mó lua E ô de lá, qual que é o peão de hoje? Já liga o geme e traz minha dose Faz o favor E aí meu bom, cola na grade Qual é o peão, sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria se nós tivesse parado Olha os pretinhos de fé de ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falam, olha o traje do fruta Os falam mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada e sou cria de rua Na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora A Deus eu digo amém e agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vindo a realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vindo a realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Seja bem-vinda Turquid E na festa que Morne Trau Imagina Você O que Amor DJ boy, DJ boy, passa a visão Hoje a ponta da caneta escorre no papel dobrado Vou escrever minha história, esquecer do passado Fatos acontecidos vai ser relembrado Quem torceu conta se arrepende, se é de fato Um dia eu me vi sorrir a dor Com a família contente, vida boa Por só nascer bonito, vi garoto Valorizando um pouco que o tempo vou Tudo é fase passa, mas não posso perder Eu vou vencer, vou mostrar pra esse mundo Quem sou eu, vou mostrar pros favelados Obteu tudo que pediu e hoje aconteceu Positividade e fé, no foco falei com Deus Rezema contra a maré, cumpri o que prometeu Chegarei correndo até na falta de incentivo Sem quem fortaleceu e tá comigo na jornada Um bom malandro agir até sem mesmo serviço Procurando se manter sempre em alta na quebrada Mas eu vou que vou, sem medo e só na fé Quanto usar o que faltou pra ver como que é Onde o menor chegou sozinho não foi né Mas somente com o amor se acalma a maré E um dia chato passa ele o melhor Não deixe que o oportunista venha se instalar Quanto se segue tacando o macho sabe menor Que é a fé que move o mundo e nada vai parar Eu só pedi pra Deus rumo a oportunidade Mostra minha habilidade Sempre buscando e tentando ser melhor Nada vai parar, nada vai te parar menor E de passo a passo eu chego lá sim Quero vencer nessa vida louca Superar as adversidades Dá uma melhora pra coroa Tudo passa e corre atrás Porque o tempo é rápido demais Atrás das grades Olha o Simão que deixou saudade Pela liberdade e pela paz Mas nós segue em frente como tem que ser Muita fé e atividade Pra nunca virar saudade Só quem é gente da gente pode entender Falta de oportunidade Leva a criminalidade Mas pé no chão Que o Senhor sabe de todas as coisas Tudo no tempo certo Pula e me espontânea escolha Eu sei que vai chegar a vitória Não é em vão a luta e a trajetória Mas pé no chão Que o Senhor sabe de todas as coisas Tudo no tempo certo Pula e me espontânea escolha Eu sei que vai chegar a vitória Não é em vão a luta e a trajetória Yeah DJ Boys Passa a visão Diretamente é Restante Love Vag É o GM Um beat E placar no mais um E placar no mais um Oh 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 Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador hoje até que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia, não tinha uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora Vendo a noite virar dia Nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa Que não pare a luta Nós foi pra piscar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Você Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta nós deixa a mágoa pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Faz favor deixa nós viver Muitos querem desparecer Faz o print que nós venceu Ae Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo um pra escolher Calma que o Pitbull avança Avança É os amigos da vida Mansa Mansa O meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma Pate a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Não é só de fé em Deus meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Olha os shows lotado A gente entupida Nós seguimos passando Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo logo tá aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com uma veinha numa fila de visita Sacola pesada Humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem No caixão do eu Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri outro pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Papo reto cachorro DJ Victor Cê vai ter aquele pra falar pra você não ir, tá ligado? Pra não mandar marcha pra ficar em casa Que é o melhor se fazer Esses aí vai ter num mundão de monte, parceiro Mas essas ideias diferentes, tá ligado, mano? É daquele mano que fala pra você acordar cedo Daquele mano que fala pra você que o papel é de mudança de vida, tá ligado, cachorro? Que tem uma caminhada de mil graus pra te ajudar Que quer te ver levantar Aí uma hora vai chegar, tá ligado, cachorro? Criado no quintal de barro no mato cerrado Numa cidade onde até hoje não chega internet Cerca de 500 pessoas na população Sem água limpa na torneira igual cês tem no prédio Minha história vai servir pra ser motivação Menor que vendia pão e capinava mato Dobrou joelho ajoelhado, pediu pro mestrão Senhor só me proteja que eu vou meter mais Hoje olha lá só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de uma hora vai subir outra carretinha O que eu pedi foi pão e água ele deu muito mais Continua velha luta hoje plantando a paz Eu lembro a noite na madruga dentro do barraco Eu e meus mano no colchão no chão todo alagado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Menino de ouro de nome Diogo Distribuindo caminhões de superação Menino do morro sofredor do povo Que veio do pouco sonhava em ter condição Antes de ter mansão e iPhone dos novos Já teve sem celular e sem ter colchão Tem até quem por mim vê no conforto Duvida que um dia dormi no chão Mas foi a fé na oração e o todo poderoso Que fez minha vida mudar e mudar de vários Quem diria um favelado de carro valioso Através de infartir alguns setapes Vim de longe pra mostrar que o poder da esperança Faz um sonho ser realizador 305 no meu vulgo Todo dia vivendo tipo aniversário Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zero Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zero Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Desde 2013 cês acham que tem azeite E é só buquê de flor Mas ninguém quer passar o que o sofredor passou É papo de mudança de vida Acredita que na chegada é sem espinhos Eu vou Nunca tive medo do incerto Acertou Por dar uma goma pra minha mãe gigante Tô aonde o tu pois trabalhei bastante E com o pensamento vejo a vida mudou Eu e meu sonho nas madrugadas Sempre dinheiro faltava Mas com a proteção de Deus Vai chegar quem for disposto Quem cedo lava o rosto E das raiz não se esqueceu Rema, remei contra a maré Ô minha Bahia eu vou voltar Com atitude, foco e fé E a carreta da vitória Criança do dia não desanimar Criança do dia nunca, nunca Para de lutar Ah, 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 ah Deus até agradecer Por tudo que Deus me deu Eu mantive a força pra vencer, não esqueço dos que já me desmereceu Ô mãezinho, o mundo é grande que é nosso, eu vou ir buscar Acredito que chegou minha chance de fazer o jogo virar Eu já passei muita vontade, enjoei da minha X5 Eu vou voltar até a X6 e com no quesito humildade Então inveja o amiguinho, vai no corre de vocês Conheço todo mundo, mas antes sozinho Eu sempre mantive minha perna à toa Chegou minha vez, a minha vida ninguém sabe Então de pausas é povinho Se eu acerto eu estoura, boa Piro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira, então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Se eu acerto eu estoura, boa Piro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira, então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Vamos lá fora mãe, que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha, nós faz chuva e champanhe Só pra comemorar nosso sorso Tava duro e a pé, só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bar do tio Zé, salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim, sobrevivi E hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim, se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha que eu me consagrei Pra quem acha que era só uma toma pra vocês Carro do ano, já não lembro quantos eu mandei Pra me recordar eu da Bahia, tempo de escarceio Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Nas bandas da Bahia, onde tudo come o sul Eu inocente ainda nem pensava em voar Só menos que a vida fojou através da dor E as engrenagem pouco a pouco veio a se encaixar Passei vontade, mas a fome açoitou minha vizinha O gás acabou, fogueira foi a solução E minha véia partilhar o pouco que nós tinha Me ensinaram que riqueza é dividir o pão Eu também vi abraços e tapa nas costas Propostas indecentes pra uns irrecusáveis Não me inseri nesse mundo que devasta E transforma minha gente em soldados descartáveis Cada quadro corre né Segue o livre-arbítrio Os matou que mói É todo dia isso Já me vi de porre juntando os prejuízos Se tá ruim meu bom Recorre a Jesus Cristo Que mesmo sendo pecador Ele me amou Me ama, me ama, você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Está na tua dor Sei que pra alguns riqueza é grana Não posso julgar Tô na cautela Olho e fama não vão me arrastar Não sou exemplo Vejo vários e me se espelhar Ou seja se eu errar um monte vai me acompanhar Que mesmo sendo pecador Ele me amou Me ama, me ama, você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Está na tua dor Sou grata a Deus Toda essa jornada Sei que os fãs permanecem em pé As orações da minha mãe lá em casa Voltificou e aumentou minha fé No começo ninguém me dava nada Pensaram que eu ia ser um zero Mas não me dei toda minha quebrada Matei no peito e mostrei como é Se eu chorar é de felicidade Quando eu sofri pra alcançar o ódio Sou da Bahia, pequena cidade Onde a esperança difícil se age Hoje eu me pego, penso no passado Lembro de momentos que eternizaram Se eu tô aqui É que foi Deus que escreveu o legado E hoje é na beira Nós de bobeira Nós de tiro Nós buscamos o possível Hoje é na beira Nós de bobeira Nós de tiro Nós buscamos o possível Orei pra Deus mudar minha vida Eu lembro na minha correria O pai nunca me deixou só Me despedi chorando Falei pra minha véinha Vou deixar minha Bahia Pra te dar um mundo melhor Desde 2012 até hoje Eu tô na luta E nessa minha labuta Eu fiz o meu jogo virar Meu coração tem sede de vitória E quem fez parte da história Agora comigo vai poder desfrutar Sou mais um vencedor Meus dias de luta Motivado pelos sonhos mais sinceros De um menino sonhador Um coração puro vale mais que diamante Meu sorriso faz eu me esquecer da dor Agradeço ao pai por hoje ter o que eu não tinha Mudança de vida em troca de alguns trocados Um sonho de infância que no meu Brasil não tinha Trouxe do estrangeiro o golfe R azulado Deus é bom comigo, me deu pão de cada dia E no país entrego a carreta de carro Sigo meu caminho e não temo mais o futuro Porque tô colhendo frutos de batalhas do passado Hoje olha só lá quem diria Moleque monso tocando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora sobe eu toca a setinha Olha só quem diria Moleque monso tocando macha na zifa Já deu papo, é papo de mudar de vim Uma hora só vim, outra carretinha E se a batida dessa música não for da hora Não tem problema se essa canção nem for rimar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratidão que eu quero te falar Mãe pode ter certeza, vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma e vou cereja E uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra FEP foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar meu estúdio Era o banheiro, eu só cantava no chuveiro Hoje eu canto um solo tag fácil O meu espaço ia arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimpa no meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimpa no meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Um dia vou virar uma letra Obrigado mãe Obrigado pai E a todos meus fãs Sem vocês nada disso seria real Obrigado por tudo Fé em Deus Oh fé Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimpa no meu nome na terra Um dia vou virar uma letra 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 DJ Victor Gabriolete Verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Gabriolete Verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Eu era um menino longe disso tudo aqui Mas pobre ficou rica, às vezes eu ronca em Paris No banco de Zurique, empiliu o capital Coração nego, chique, o momento é suel Legalizando mais paraíso tropical Vida de celebridade, de mercado ilegal Desabilitado, mas sempre consciente No carro embriagado, mas uma só na mente Dinheiro é o poder e causa a inveja Causa e volta na mente de uns comete Nunca me deram nada, não convido pra minha festa Enquanto ele fala, nós segue fazendo a cédula Gabriolete Verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Gabriolete Verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Me tipo chuva de verão Leve passageira, noite de sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite que vivem da maneira Que cê me olhava jurando até me amar Baby Não quero ter razão, eu prefiro minha paz Até mais até então meu coração está vazio Demorei tempo, não reparo, eu fiquei frio Mal acompanhado, eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco, consciente, mais pra frente, pode ir pá Mira no pódio e fica rico Ela esperando a sorte nas horas iguais Lembranças da gente Louco, consciente, mais pra frente, pode ir pá Mirei no pódio e fiquei rico Ela esperando a sorte nas horas iguais Só você sabe vim falar de amor Só você sabe que dá o maior favor Tem que partir, tem que sumir Tem que parar, blusar do javaí Tô com o GP, ele disse Igor Guilherme, eu tô longe da crise de Lala Vou parar pra pensar Decolar em alto mar Mas quando ela vem rebola Sabe que é da hora Sozinho amiga, inimiga, quer colar, senta pra mim Menino do Jim, um pouco safagem na cama Diz que ama esse drama Tipo filme de cinema Nós dois na cena Qual é o problema Em Ipanema Tipo filme de cinema Qual é o problema Nós dois na cena Em Ipanema E se acaso essa vida mudar E se acaso, acaso, para que o destino quiser que eu pare de se revoar Ah, só você sabe vim falar de amor Só você sabe que dá o maior favor Partida Sumir da minha vida Cabriolet Verde Cabriolet Verde Cabriolet Verde Cabriolet Verde Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo, famosa da internet Boa, boa, forte, forte, sem massagem Trabalhando minha sorte não é viagem Faz quinze anos que eu tô por aqui Não é fácil vir dar de MC Vou de estado em estado, cidade em cidade E quem diria o G, contando de verdade Realmente empresário Dando tchau pra otário Se falar mal certeza é conto do vigário Fora as mina quem cola com nós Agora tá fácil né bebê Se paga um pau, piro na voz Vem falar que é fã do VG Fora as mina quem cola com nós Agora tá fácil né bebê Se paga um pau, piro na voz Vem falar que é fã do GP Gata, sei lá Se eu posso te buscar em casa Roubar seu coração com a lábia Giro em SP, vai por aí Uma cena de filme, vivendo sem fim Acendo o back, escuta, meu sonoto falante Matar pela madruga, escanar imigrante Com a pote que flutua, com o ponto do poçante Ó, pra cê ver que muda, o menor tá elegante E ela pede, pode ficar com ela Mas o forte é que não tenho sentimento Só viva a vida e não tenho muita pressa Ganrando o jogo e mostrando meus talentos E ela pede, pode ficar com ela Mas o forte é que não tenho sentimento Só viva a vida e não tenho muita pressa Ganhando o jogo e mostrando meu talento Daqui pra frente o futuro conspira a nós Vai em outro lugar amor Que ninguém nunca te levou Te trouxe um buquê de flua Aqui se pode fumar, aqui se pode subir, aqui se pode descer Só não deixa se levar, garota Eu quero tanto ver você sem roupa Mostrando quem é que manda aqui nessa porra Acelerando e com ela na garupa E no baile eu trombei os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino Essa vida é louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso E no baile eu trombei os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino Essa vida é louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso É, eu vou seguindo minha caminhada Consciente no controle longe de paixão Hoje tô vivenciando várias indigraças Aquelas que antigamente me dizia não Só de lembrar, foda foi nosso passado Hoje virou, olha os menor mais pra frente Viver na vida conforme o planejado Paz pra família e eu tô bem longe de tudo Olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo Eu tô longe de tudo Olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo não Capriolete verde, nós no módulo esquece Final dia né fato, nós vai tá lá no Nordeste Naêmara Goji Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da Internet Capriolete verde, nós no módulo esquece Final dia né fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maracujá vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet DJ Vitor DJ Vitor